Relaxou o dedinho lá, tá lá Braço relaxado, tá? Não vamos segurar no alto, nem vamos deixar lá embaixo Relaxado Tô bem diferente pra ele, tá, Minhas? Não dá vontade de ficar assim, né? Agora faz assim, liberou a perna de esquina dele Direita ela E a gente vai fazer o que a gente tava fazendo Observa uma vez primeiro, tá? Só observa Foi, um, dois, três e quatro, cinco e seis Tá? De novo Oito E foi, um, dois, três, avança, quatro, cinco e seis E de novo, um, dois, três, avança, quatro, cinco e seis Revisou mais uma vez Sete e oito E foi Um, dois, três e quatro, cinco e seis De novo Um, dois, três e quatro, cinco e seis Cinco e seis, sete e oito E um, dois, três e quatro Cinco e seis De novo Um, dois, três e quatro Cinco e seis Um, dois, três e quatro E esse está É onde a gente não vai começar A gente vai começar no Tio, tio Vai Tio, dois, três, quatro Tio, dois, quatro Tio, três, 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 quatro A perna que você não consegue Um, dois, três Só fizendo para trás Tanto lugar, mais Três, quatro Tio, dois, quatro Depois, cinco, sete Oito, dois Três, quatro Cinco, seis De novo, um, dois Três, três E quatro Cinco, seis Vamos lá com elas? Fiz um atrás Fiz um atrás Fiz dois na frente Calma lá Calma lá Ela vai passar pelo nosso lado direito Tá? Aqui pular no espelho Meninas Agora a gente vai fazer assim Pisou do lado Pisou e virou Chegou na frente dela E aí agora Cinco e seis Onde está? Batida baixa ou batida alta? Baixo Baixo Um, dois, três Seis, seis, seis Doi Que eu Doi 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí